Olá, estamos de volta para falar sobre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. E na sexta-feira, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o discurso do líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. Ele defendeu que os organismos internacionais devem contribuir para o desenvolvimento sustentável dos países e a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi aberta nesta sexta-feira com a proposta de trocar os objetivos do milênio, que se encerram neste ano, por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que articulam as dimensões social, econômica e ambiental. Mas antes, a ONU recebeu a visita do Papa Francisco, que discursou para cerca de 150 lideranças mundiais, entre elas, a presidenta Dilma Rousseff. O Papa Francisco destacou a importância desse chegar a uma agenda que alcance acordos sobre as mudanças do clima. Confio que a Conferência de Paris sobre o câmbio climático logre acordos fundamentais e eficazes. O Papa Francisco também defendeu que o desenvolvimento sustentável só será possível se a humanidade tiver acesso a bens materiais e espirituais indispensáveis. O Papa Francisco também pediu que os organismos internacionais trabalhem pelo desenvolvimento sustentável dos países e não sufoquem as nações e seus povos. Em seu discurso, o Papa Francisco ainda condenou as guerras da Síria, Líbia e Ucrânia e pediu para que os países respeitem o tratado de não proliferação de armas nucleares, eliminando esse tipo de instrumento. Outra questão defendida pelo Papa Francisco foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para se adequar aos novos tempos. Esta proposta já vem sendo defendida pelo Brasil. No domingo, a presidenta Dilma Rousseff discursou na Cúpula sobre Desenvolvimento na ONU. Ela anunciou que a meta do Brasil é zerar o desmatamento ilegal e reduzir a emissão de gases em 43% até 2030. O Brasil pretende reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025. Já até 2030, o objetivo de redução é de 43%, isso a partir das emissões de 2005. Gases de efeito estufa são aqueles que aumentam a poluição e a temperatura média do planeta. Essa proposta faz parte de um conjunto de metas que o governo brasileiro apresentou na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Eu acredito que o Brasil tem feito um esforço grande no sentido da preservação ambiental, inclusive de forma voluntária, a partir da COP15, em Copenhague. Algum dos nossos objetivos constam da lei. E eu queria só enfatizar que nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo, e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento, em torno de 82%. As metas envolvem ainda a diversificação da matriz energética, que é o conjunto de fontes utilizadas pelo país para produzir energia, como vento, sol, água e cana-de-açúcar, além da recuperação de áreas desmatadas. A proposta é reflorestar, até 2030, 12 milhões de hectares, o que equivale a 12 milhões de campos de futebol, além da recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Outra meta é a integração da pecuária, lavoura e floresta em 5 milhões de hectares, associando produção e preservação do meio ambiente. O Brasil quer ainda aumentar em 10% a eficiência energética do país e ampliar para 16% o uso do etanol e demais derivados da cana-de-açúcar nessa matriz energética. No mesmo período, o governo brasileiro deseja alcançar 45% de fontes renováveis na composição da matriz energética. Hoje, esse índice chega a 41%. Já no mundo, esse nível é de 13%. Nós temos feito imenso esforço para compatibilizar a geração de energia com a preservação ambiental. Tem falha? Ah, não tenha dúvida que tem. Mas o fato de ter falhas não significa que a gente vai destruir esse processo. Pelo contrário, a gente tem de reconhecê-las e melhorar. Agora, não se iluda. Tem falhas em qualquer construção de qualquer projeto. Tem falha. Você tem de estar atento quando for implantar uma solar. Você tem de estar atento porque você está ocupando terra. Terra. Terra de plantio. Você tem de olhar como é que fica uma eólica, porque tem aquela questão da trajetória dos pássaros. Você, quando fizer uma biomassa, tem de ter o mesmo cuidado. Então, eu quero te dizer o seguinte. O Brasil não pode abrir mão da hidroeletricidade ainda. Ele abrirá quando ele ocupar o potencial que ele tem para ocupar. Outra meta defendida pelo Brasil e que vai ser levada também para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em dezembro, em Paris, na França, é eliminar até 2030 o desmatamento ilegal no país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, para eliminar o desmatamento ilegal num país continental como o Brasil, é necessário conjugar ações de repressão e prevenção, além de um trabalho integrado. Segundo a presidenta, para eliminar o desmatamento ilegal num país continental como o Brasil, é necessário conjugar ações de repressão e prevenção, além de um trabalho integrado. Nós sempre fizemos fiscalização integrada. Exércitos, todas as forças armadas, fizemos com a Polícia Federal e com o próprio, a Força do Meio Ambiente, para reprimir todos os crimes ambientais. E fomos bem sucedidos. A prova que fomos bem sucedidos é que fizemos uma redução de 82%. Agora, tem desafio sempre, cada vez que você tentar coibir para chegar ao desmatamento zero. Mas não tem como. A gente tem de fazer isso, porque isso é fundamental para o Brasil e para o mundo. Então, um país que conseguiu uma redução de 82% no desmatamento, tem todas as condições para chegar ao desmatamento ilegal zero. A nova agenda de desenvolvimento vai se basear nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM. Esses oito objetivos foram estabelecidos no ano 2000 e incluem metas que devem ser alcançadas até o fim deste ano. Segundo a ONU, progressos significativos já foram realizados. Um deles é o combate à extrema pobreza, meta que o Brasil foi além, conseguiu uma redução maior do que o estipulado pela ONU. Etienne sempre morou em uma comunidade no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e estudou em escolas públicas. Mesmo com a pouca renda familiar, os livros nunca saíram de perto. A minha infância toda eu fiz tentando dar o meu melhor. Sempre fui uma das melhores alunas da sala, então eu me esforçava bastante. Não porque eu sou ou fui inteligente, mas por ser muito esforçada. Para garantir que Etienne e os outros dois filhos continuassem estudando, a mãe, Cláudia, que não podia trabalhar por conta de uma deficiência física, pôde contar com o Bolsa Família durante todo o período escolar deles. A renda extra fez diferença. Se antes você não tinha um certo conforto de alguma coisa, uma alimentação mais básica, então aí você passa a ter. E isso ajuda, né? Porque está ligado, saco vazio e não para em pé. E a questão mesmo de material escolar, tudo que precisava, era aquela renda extra que dava conta. Os frutos de todo esse esforço não demoraram a chegar. Hoje, Etienne está no último ano do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz estágio em uma empresa do setor de petróleo. A história de Etienne é apenas uma entre os mais de 36 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Bolsa Família. A renda garantida pelo programa ajuda milhares de famílias não só a superar a situação de pobreza, mas a estimular o estudo das crianças e jovens. O Bolsa Família foi uma das ações que possibilitaram que o Brasil cumprisse a primeira meta dos Objetivos do Milênio, acabar com a fome e a miséria. São oito os Objetivos do Milênio, traçados há 15 anos entre 189 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU. Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. As lideranças globais em ano 2000 adotaram a Declaração do Milênio, onde eles colocaram alguns princípios básicos que orientaram o processo de desenvolvimento nos últimos 15 anos, do ano 2000 até o ano 2015, que colocaram que cada país vai repriorizar o seu orçamento para contribuir com um certo percentual para o desenvolvimento global. E como resultado dessa Declaração do Milênio, foram então formulados os oito objetivos do desenvolvimento do Milênio, chamados ODM's. O Brasil alcançou já em 2012 mais do que tinha proposto na época. Por exemplo, no caso da pobreza extrema. A meta era reduzir o número de pessoas que vivem nessa situação a um quarto do nível registrado em 1990. O Brasil conseguiu ainda mais, reduziu o número de brasileiros na pobreza a um sétimo do que era registrado em 1990. Ou seja, a porcentagem de pessoas em extrema pobreza passou de 25,5% para 3,5% da população. Já a situação de fome, que em 2003 atingia 10% dos brasileiros, em 2012 chegou a 1,7%. A população passou a ter acesso a esses alimentos, principalmente por ter acesso à renda. Aumento do salário mínimo, programas como o próprio Bolsa Família, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava, trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade, não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade. A seguir, você vai conhecer melhor o trabalho da Assembleia Geral da ONU e saber quais foram os resultados dos últimos encontros. A gente volta em instantes. Música Legenda Adriana Zanotto